Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, hoje vou fazer mais um vídeo sobre projeto estrutural. Fizemos dois vídeos aí, fizemos o vídeo 1, o vídeo 2 e hoje é o vídeo 3. Esses vídeos tem o intuito de ensinar aí ao pessoal aí que não tem conhecimento de projeto estrutural. Esse vídeo vai ser bom aí para quem não tem muito conhecimento, né? Então vamos fazer o terceiro vídeo e vamos dar sequência aí nos próximos vídeos, no quarto, no quinto, todos os vídeos aí. Vocês que estão acompanhando essa sequência de vídeos, assista todos os vídeos que você vai pegar a casa aí do começo, né? Então você vendo os vídeos aí, você vai entender direitinho o projeto estrutural. Todos têm aí seus engenheiros nas obras, mas de repente quem não tem um engenheiro na obra, tem ali o seu projeto e quer dar uma visibilidade para aprender mais, está aí os vídeos na sequência para vocês. Estou fazendo os vídeos de projeto estrutural e depois vou fazer os vídeos do projeto arquitetônico e depois vou fazer os vídeos das cintas, né? Das partes de cima da cinta, todos para vocês aí, beleza? Hoje é o terceiro vídeo, assista o vídeo até o final e peço a todos vocês aí que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho também para receber novos vídeos e deixe o seu joinha no nosso vídeo aí para ajudar o nosso canal a crescer. Então beleza? Então vamos para o vídeo. Olha aí pessoal, projeto, um projeto bem detalhado, um projeto bem fácil de entender. Sei que quem não tem intimidade com o projeto não vai entender, né? Que fica difícil, tem muito número, não tem como entender. Mas quem já é pedreiro, né? Entende muito bem esse projeto aqui. Mas o intuito do canal e o intuito do vídeo é ensinar para os que não entendem. Quem entende e às vezes quer aprender também, né? A gente está aqui para ensinar. Como ele é um projeto detalhado, fica fácil para você marcar, né? Marcar o que eu falo é pegar essas numerações aqui, ó, e passar para o terreno, né? Se você prestar bem atenção, ele é um projetão bem detalhado que não tem como você errar na hora que você estiver marcando, né? Lá no chão. Ó, isso aqui, ó, você pode prestar atenção que isso aqui é uma parede. Isso aqui simula uma parede aqui, ó. Tem um quadradinho, tá vendo? Isso aqui é uma parede. Olha aqui, ó. Banheiro. Ó, janela do banheiro tá aqui. Aqui tá a entrada da porta do banheiro. Ó, aqui tem um corredor, aqui tem a entrada, tá vendo? Ó como ele é um projeto bem detalhadinho, ó. Aqui tem um quarto. Ó, aqui tá aqui a entrada do quarto. Esse é um dos poucos projetos que eu vejo com essas marcações. A maioria não tem, entendeu? Hoje eu quero ensinar para você que hoje, passar para você, é sobre sapato. O que significa sapato? As medidas da sapata para você entender direitinho, beleza? Assista o nosso vídeo aí, pessoal, até o final, que você não vai se arrepender. É isso aqui, ó. Aqui tem escrito S. S significa sapata. Sapata significa esse quadrado aqui, ó. Essa sapata é 70 por 70. 70 de largura por 70 de largura, tá vendo? Esse quadrado tem 70 centímetros para cá, 70 centímetros para cá, 70 centímetros para cá e 70 centímetros para cá, entendeu? P significa pilar 18. P, P significa pilar. S significa sapata. Pilar 18. O pilar, esse pilar aqui, ele é 10 por 20. Ó, 10 centímetros por 20. Acabado, né? Acabado quer dizer, depois que você concreta o pilar, ele vai ficar 10 por 20, entendeu? Nunca faça menos, pessoal, do que o engenheiro pede. Nunca faça menos. Tá mais fácil você fazer um pouquinho mais do que fazer o pilar menos. Nunca saia fora do que o engenheiro pede na construção. Agora você pergunta, 70 por 70 e a profundidade? Quando ele coloca aqui 70 por 70, você vai ter aqui embaixo, ó, sempre aqui embaixo ou do lado, vai ter aqui um rascunho para você entender. Ó, a sapata é 70 por 70 e 1 metro e meio de profundidade. De profundidade quer dizer 1 metro e meio daqui até aqui no fundo da viga baldrame. Quando você for encher, você vai encher só 50 centímetros de concreto. Se você ver essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas, vocês estão vendo esses pinguinhos aí, isso quer dizer que isso aqui é brita, né? Quer dizer que é pedra brita, tá aqui dentro. Então quer dizer que tá enchido 50 centímetros. E você vai fazer uma redução. Esse pilar é um pilar de redução. Depois que você fizer o 50 centímetros, encher os 50 centímetros, você acrescenta o outro aqui pra cima, ó, reduzido, entendeu? 1 e 50, né? É 1 metro e meio. E 30 é a viga baldrame. Mas o engenheiro achou melhor colocar uma fundura menor, porque ele tava achando que essa fundura aqui tava muito. Então ele escreveu aqui, tá vendo, ó, ele riscou 50, ou em 50, porque era muito fundo, né, a profundidade era muita. Ele foi e colocou, ó, aqui, tá vendo o que ele escreveu aqui? Achar terreno firme. Mais ou menos 80 centímetros. Entendeu? Então o que que acontece? Isso aqui foi uma observação do engenheiro. 70 por 70, por 1 e meio de fundura. 1 e meio dos fundos até no fundo da viga baldrame. Esse 30 centímetros aqui é da viga baldrame. Então se você for contar daqui até aqui no respaldo da viga baldrame, é 1 metro e 80. Ele achou por bem não fazer essa fundura toda e escreveu aqui, ó, achar terreno mais ou menos 80 centímetros. Ou seja, a sapata vai ter 70 por 70 por aproximadamente 80 centímetros de fundura, beleza? Então pessoal, outra coisa, ó, esse aqui é o arranque. Arranque quer dizer os ferros que você coloca aqui dentro. Esse arranque tem que ter aqui, ó, ele tem que descer, fazer essa volta aqui de 30 centímetros e subir 5 centímetros. É sempre assim, ó, não mude o projeto do engenheiro, pessoal, porque você vai tá fazendo errado, beleza? Então é isso aí, hoje foi feito o vídeo, esse aqui é o terceiro vídeo, vai vir mais vídeos aí. Esse vídeo hoje foi ensinando você sobre a sapata, que significa o P, o que significa o S, esse aqui é a largura, profundidade, tá tudo aqui, ó. Então você que não tem conhecimento de projeto estrutural, tá aqui mais uma dica pra você nesse pequeno vídeo, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!